Se você já for gente fina, deixe seu like que ajuda muito o canal. Se você ainda não ouviu falar sobre Terra Plana, checa na descrição a playlist do canal pra ter acesso a todos os vídeos que eu já fiz sobre o assunto. Valeu! Vida longa e prós pra todos os estantes do canal. Você deve ter recebido a notícia que passou agora na Rede Globo, saiu em todos os jornais do mundo inteiro de que descobriram um planeta próximo à Terra. Imagina, isso é uma notícia que chocaria todo mundo. Poxa, um planeta próximo? Que coisa! Pra colocar em perspectiva, ele só tá mil vezes a distância entre o Sol de Netuno é a distância entre o nosso Sol e esse planeta, tá? Só mil vezes a distância entre o Netuno. Então, não é a coisa mais longe do mundo em relação às outras distâncias do Universo. Então você fala, nossa, descobriu um planeta próximo? E quem foi que ele descobriu, né? Foi esse Guilhem Angladá Escudê. Ele foi o líder do grupo de pesquisa dessa universidade. Como é que eles fazem pra descobrir? Antes você fala, nossa, essa é a imagem do planeta? Não! Eles mesmos falam que isso aí é uma imagem gráfica. Como é que você descobriu, então? Bom, a gente tem um programinha que quando um planeta passa na frente de uma estrela, ele cria uma sombra e dá pra calcular ali naqueles pixels que tem um planeta ali. Dá pra medir isso. Aí você fala, nossa, interessante. Você pode me mostrar uma foto disso? Não, não. Não tenho nenhuma foto disso. Ah, e como é que você sabe que é um planeta rochoso? A gente não tirou nenhuma foto, a gente não sabe que é um planeta rochoso. Bom, como é que ele é parecido com a Terra? Bom, ele tá numa distância não tão longe da estrela e ele é rochoso. Não, não, não. Calma aí. Como é que você sabe que ele tá longe da estrela? Se a única coisa que você viu foi passando na frente da estrela, no caso. Então, pra deixar em perspectiva aqui, é como se fosse assim. Eu falo, encontrei um pote de ouro no meu quintal pra você. Você pode me ajudar lá a pegar? Poxa, claro, mano. Aonde que tá esse pote de ouro? Ah, eu não sei. Ah, mas como é que você sabe que é um pote de ouro? Você tem alguma foto sobre isso? Não, não tenho nenhuma foto sobre isso. Não, mas como é que você sabe que é um ouro, então? Não, eu não vi. Mas eu sei que é um pote de ouro. Então, vamos analisar aqui a bizarrice que são essas notícias. Você vai entender logo a logo a estupidez que é a NASA, tá certo? Eles adoram ridicularizar. Então, eu aqui no meu canal não tô falando que não existam planetas. Eu tô falando que existe uma porrada deles. Eles estão muito próximos, entendeu? Muito diferente do que eles nos contam. Eu vou explicar aqui passo a passo por quê. Primeiro, o próximo B está bem perto de nós. Em escala espacial, esse planeta é praticamente o vizinho da Terra. Está apenas 4 anos-luz de distância. Calma aí. Como é que você sabe que ele tá perto da Terra? Se você for lá fora e olhar pro céu, você vai ver que todas as estrelas, elas giram em conjunto. Todas elas. Você não convê a não ser os planetas próximos, inclusive o Sol e a Lua. Todas as outras, todas as estrelas giram em conjunto. Então, como é que você sabe qual a distância entre uma e a outra? Então, esse é o primeiro visaíce da questão. Como é que você calcula a distância sem usar uma régua? Como é que você sabe? Não dá pra saber sem usar uma régua, cara. Então, o cara fala, tá 40 trilhões. Ah, você consegue demonstrar? Você fala, não. O pote de ouro tá no final do arco-íris. É a mesma coisa. Ah, o planeta tá no final de 40 trilhões de quilômetros. Como você chegou a esse cálculo? Você consegue demonstrar isso? Não, ninguém consegue. 2. Um planeta parecido com a Terra. Próxima B tem dimensões bem parecidas com a do nosso mundo. E assim como a Terra, a cientiza acredita se trata de um planeta sólido e roxoso. Calma aí. Como é que você sabe a dimensão? Ou se você olha lá pra cima, todas as estrelas parecem iguais. Como é que você... Se você usar um telescópio, você vai ver que todas as estrelas parecem iguais. Você pode falar, essa é maior que essa. Tá? Mas como é que você vai comparar o tamanho de uma estrela com a Terra? Como? Você consegue mostrar como você usou novamente esse cálculo sem usar uma régua? É possível que tenha água líquida? Então ele diz aqui que tá aproximadamente no mesmo range, como eles chamam, de onde poderia haver água líquida. Bom, tudo bem. Pode haver água líquida. Mas o problema é que eles falam que ele sabe que é um planeta roxoso e parecido com a Terra. Como você sabe que é um planeta roxoso e parecido com a Terra, meu amigo? Se você viu um pixel no computador, você não teria uma imagem pra isso. Você já diz, não, é roxoso. E ele vai falar, você vai ter água. Como é que você sabe? Como é que você... Você foi lá e calculou a temperatura daquela estrela? Pode demonstrar um artigo científico no qual eu posso checar aqui e mostrar pros meus inscritos. Olha, eles calcularam a temperatura da estrela devido à luminosidade dela. Não, cara. Não, não é só porque ela é um pouco de outra coisa. Você vai falar, não, ela tem X temperatura. Não é impossível fazer isso, tá? Não sei se você vai lá, então me fala assim. Ah, pra que termômetro? Só chamar a NASA, velho. Então se você quiser saber a distância, se você quiser saber o tamanho, se você quiser saber... Você vai ter que calcular usando uma régua, tá, cara? Não é impossível isso. Mas a radiação é o problema. Como é que você sabe o que é radioativo? Você foi lá e usou um negócio pra checar? Será aquele barulhinho de radiação? Você foi lá? Não, não foi. Então como é que se supõe que a estrela é radioativa? Vamos ver, porque é muito ativa. Ativa em que sentido? Tá? Ah, o núcleo dela, ela fica se chocando. Então a luminosidade dela cresce e baixa. Não, pera aí. Você primeiro disse que encontrou de planeta, porque você viu que a luminosidade diminuiu. Agora estão me falando que ela naturalmente diminui a luminosidade dela? Naturalmente ela faz isso. Você tá vendo o tipo de construção lógica? Não há nenhuma. E mesmo assim, passa na Rede Globo, passa nos canais da gringa, passa em todo lugar do mundo, como acharam o planeta novo, tá? Só não consegue demonstrar, nem tirar nenhuma foto. E chegar lá ainda é uma missão impossível. 40 trilhões de quilômetros nos separam dele. Novamente, como é que você sabe que essa é a distância? Você consegue demonstrar isso? Não. Por que essa distância é tão grande? Isso é só mil vezes a distância de Netuno entre o Sol? A gente consegue ver Netuno, tirando uma foto dele, usando uma Nikon. Tem gente que consegue tirar a astrofotografia de Netuno. Então, mil longe de vezes de Netuno, não é tanta coisa não assim, pensando bem. Então, o que eles querem fazer isso? Falaram, nossa, tá vendo? É possível ter vida lá fora? Vamos conseguir um trilhão aí pra mandar uma sonda pra lá? A NASA é uma boa agência, você não precisa se preocupar. Vamos gastar um pouquinho mais em arma aqui, porque agora a gente precisa se defender. Vai que uma dessas espécies vem e nos ataca. Eu garanto, gente. Se os planetas estão próximos, e tem muita vida lá fora, independente se você esses planetas quer ver que só existe o planeta ou não, tá? Mas vamos supor aqui, se existe vida lá fora. Eles já teriam nos contatados e já teriam nos destruídos se eles quisessem. A gente não precisa gastar 5 bilhões, trilhões, 4 trilhões em armas pra se nos defendermos agora do área. Por quê? Acabou, tá acabando o Oriente Médio lá. O ISIS tem a sua força hoje, tudo bem. Essa é a única, mas eles destruíram todos os outros países perigosos do último século e colocaram petrolíferos no lugar. Então, qual vai ser o próximo inimigo desse nosso século? Com o que eles vão gastar a arma pra se proteger? Vou falar, não, a gente precisa criar. Gastar aqui, ó. Construiu essas bombas a garras pra combater alienígenas. Por favor, vou pagar aqui. Por enquanto não vai ter escola, porque se proteger de alienígenas é um pouco mais perigoso. Daqui a pouco tá o Brasil fazendo a mesma coisa, né? O Temer vai cortar tudo, mas vai gastar um pouquinho mais em defesa espacial. Esperem por isso, né? Exército de Defesa Espacial. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.